Na rede de rádios, vamos seguindo aqui com o 3 em 1, o Gabriel Boric, esta é a pronúncia, Segredo? Muito obrigado. Também está em Bruxelas, onde participa da cúpula da CELAC. E a Venezuela foi tema das declarações do presidente chileno. Ele disse em êxodo humanitário. Falou sobre esse tema, mas preferiu usar a expressão terrível crise quando se referiu ao governo de Nicolás Maduro. Não são e não deveriam ser toleráveis nem na América Latina, nem em nenhuma outra parte do mundo situações como as que ocorrem hoje em dia na Nicarágua. Ou a terrível crise que levou ao êxodo de milhares de venezuelanos. Isso é o que vemos. No Chile, há mais de um milhão de venezuelanos. Há acogido a mais de um milhão de venezuelanos. E é isso, Segredo? Aí que eu estou gostando do Boric. Eu sou visceralmente contra o populismo de esquerda, mas essa fala foi fantástica. Ele está mostrando que uma ditadura na Venezuela pode gerar problemas humanitários, como o que está acontecendo. A Venezuela perdeu 7 milhões de cidadãos. E quando a gente avalia Cuba, Nicarágua, Venezuela, não vejo ninguém, nem brasileiro, nem em outro país, morrendo de vontade de ir até lá, para morar lá, sair daqui e morar lá. Então, quer dizer que quando um foge de algum país, ele foge para buscar um futuro melhor. O caso da Nicarágua, da Venezuela, da Cuba, especificamente o que foi mencionado na Celac, da Venezuela, é um caso que não dá mais para assegurar. Vai ter que ter eleições, deveriam permitir que Maria Corina Machado participe e o Maduro certamente vai ter que buscar assílio político, porque senão vai ser preso. 15 milhões de dólares vale o Maduro hoje para os Estados Unidos. Mas eu gostei, o Boric foi muito realista no que ele comentou. A minha inveja, em termos de um presidente que tem uma ideologia de esquerda, é não entender por que o presidente Lula defende tanto o Maduro como ele defende. A minha inveja, em termos de uma ideologia de esquerda,